Localização das 25 abóboras roxas do dia 7 de outubro de 2024. Vamos começar pela vizinhança, então eu vou sair da minha humilde residência. E saindo a gente vai olhar em direção a este portal aqui que a gente sai e vai para a cidade. Aqui você já pode ver que em frente, logo na setinha, tem uma abóbora roxa. E aqui na direita, em frente às carruagens, também aqui no pilar tem outra abóbora roxa. Se você ir na frente aqui, do lado onde tem essas árvores, você também vai encontrar mais uma. Pode subir aqui nessa montanha, não é bem montanha, mas ok né gente. Vou um pouquinho para você pegar aqui, olha! Que nome diferente em inglês, eu não tinha visto que o nome em inglês era assim, desculpa gente. Voltando aqui, fica aqui, tem atrás do cartaz também, então peguei mais outra. E olhando nessa direção, já tem mais duas ali pessoal, então mira ali. Você pode usar tanto o gancho quanto o catavento e também o pet voável. E ali também tem outra abóbora, bem no topo dessa árvore aqui. Entre essa árvore laranja e amarelada, tá vendo? Você vai estar olhando para o portal na esquerda, tá? Agora a gente completou sete abóboras no bairro, então hoje são sete mesmo. Se você conseguiu sete no bairro, você está completamente certo. Vamos clicar na mochila, clica no carrinho de bebê, no mais e sim. Fazendo isso a gente sai da loja. E saindo da loja, a gente vai voar um pouquinho, olhar para trás e pegar a abóbora que está em cima desse balãozinho aqui. Agora a gente vai mirar em direção à praia, do lado direito, tá? Onde tem o barco, o farol, mas não exatamente aqui. Agora a gente vai mirar naquela árvorezinha aqui do lado da cachoeira. E a outra abóbora vai estar aqui, gente, desse lado. Na praia são três abóboras, tá? Agora vamos mirar lá para frente, onde fica uma lanterna. Então ontem tinha lanterna e hoje também tem a lanterna. Agora vamos olhar para a cachoeira e tá vendo aquela lanternazinha aqui em cima? Então é nela que a gente tem que ir. Vou pegar o catavento, voar um pouquinho para encostar aqui na abóbora. Pegamos mais uma abóbora. E olhando nessa direção a gente mira atrás daquela pedra, onde tem uns guarda-sol ali, gente. Vai estar a nossa próxima abóbora. Coletei e se você chegou aqui com onze, você está correto. As nove últimas é tudo no castelo. Para facilitar, vamos usar a nossa mochila. Clica nos presentes, clica no símbolo de mais e sim. Agora a gente vai dar um pulinho e vai olhar lá para cima e mirar onde está o castelo. Se o seu gráfico está baixo, gente, não tem nenhum problema, tá? Ó, vamos cair aqui onde tem essa madeira, tá vendo? É aqui que vai estar. Do lado de fora só tem esse lugar aqui, gente. Do lado de fora realmente é só esse ladinho ali que eu estava mostrando para vocês. Do lado de dentro vai ter oito. Chegando aqui, olha para a esquerda, coleta. Opa, não foi, né? Agora sim. Olha para a direita, coleta aqui na janelinha também. Vai reto, coleta aqui do caldeirão verde. Voa um pouquinho que vai estar nessa janelinha da direita. Coleta também, calma que deu muito certo para mim não. Deixa eu tirar isso aqui. Meu Deus, gente. Se você virar bebê, fica mais fácil coletar essa, tá? Fica a dica aí. Toda vez eu falo, mas eu nunca faço, né? Coletei. Voa mais um pouquinho aqui agora. Coleta aqui desse lado. Voa um pouquinho e vamos na direção desse carrinho de trilho aqui. Coleta mais uma. E as duas últimas estão em frente ao portal ali embaixo e atrás do portal também. Coletei e atrás coletei. Resultando aí em 20. Tia, mas cadê as outras cinco? É no minigame, gente. Vai spawnar uma abóbora por minigame. Então no mínimo você tem que jogar aí cinco minigames para você concluir aqui as 25, tá? Para pegar no minigame basta você encontrar elas dentro do furacãozinho, ok? Aquele tornadinho que te leva para o alto. Eu espero que eu tenha te ajudado. Um super beijo e tchau!